Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como se tornar aí membro do corpo de exterminadores de demônios Aí conhecido mais como caçadores de demônios, beleza? No caso eu vou estar falando aí várias curiosidades, eu vou até soltar um spoiler adiantado para vocês Para vocês entenderem do que eu estou falando nesse vídeo No caso aí vocês sabiam que eles recebem um salário aí de aproximadamente 200 mil ienes Aí é equivalente a mais de 9 mil reais, sendo bem exato até 9.802 reais e 6 centavos É isso mesmo, tirando claro aí os pilares que seria um salário aí muito mais e bem diferente aí do que recebe um caçador de demônios que não é um pilar Antes de começar o vídeo galera, eu vou deixar aí dois recados O primeiro seria aí o primeiro link da descrição, é o grupo do Discord O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lembrando a todos, esse é o segundo grupo aí galera do WhatsApp do canal do Bucky O primeiro já lotou, está praticamente aí não entrando mais ninguém Está aí 257 pessoas no primeiro grupo O segundo grupo aí está com mais de 100 pessoas E galera, o grupo aí do Discord do canal do Bucky, ele está com mais de 500 pessoas Galera, juntando aí os três grupos dá mais de 800 pessoas É isso mesmo, 800 nerds, 800 otakus E você aí também que quer entrar aí nessa tropa nerd, pode ir entrando aí em um dos links E claro, quando você entrar lá, você pode divulgar aí seu trabalho, seu canal É, seu Instagram, suas redes sociais Enfim, o que você trabalha na internet, você pode divulgar Claro, sendo um conteúdo galera, lícito Você vai lá, entra lá, vê as regras do grupo E cumpre as regras do grupo E eu também vou estar lá no grupo E mais aí com 5 pessoas ajudando No total aí, são 6 pessoas aí, digamos que Trabalhando para mais de 800 pessoas 800 otakus, 800 nerds E lembrando a todos vocês galera Quando eu bater 10 mil inscritos aqui no canal Eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube Assim como eu, independente do seu conteúdo E dos seus inscritos Mas para isso eu conto com o like de vocês Com o compartilhamento E também o seu comentário E assim que você galera, se inscrever Ativa o sininho para o YouTube estar sempre notificando você Quando eu colocar um vídeo aqui no canal E a meta de visualização aí galera Para esse vídeo é de 10 mil visualizações E de mil likes Porque esse vídeo galera, deu trabalho Tanto para criar, tanto para pegar informações Que deu muito, mas muito trabalho Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar Corpo de Exterminadores de Demônios É uma organização que existe desde os tempos antigos Nem indicando sua existência a proteger a humanidade dos demônios Existem centenas de caçadores dentro da organização No entanto, eles não são oficialmente reconhecidos pelo governo Como dizia aí, o Rukodaki Explicando a ideia do Corpo de Exterminadores de Demônios Para atrangir o Kamado No episódio 3 da primeira temporada Ele disse assim, abre aspas O Corpo de Exterminadores de Demônios Estamos na Casa das Centenas Uma organização totalmente não reconhecida pelo governo Desde os tempos antigos Existimos para caçar demônio E agora eu vou falar como se tornar um caçador de demônios Para se tornar um caçador de demônios Um indivíduo deve passar na seleção final Um teste usado como exame de admissão Para ingressar no Corpo de Exterminadores de Demônios Durante esta seleção Os examinados devem sobreviver por 7 dias No topo de uma montanha infestada de demônios Sem qualquer ajuda do mundo exterior Os candidatos que contemplam a seleção final Recebem o uniforme padrão Bem como tem a oportunidade de escolher o minério Para sua espada especial Que é projetada para eliminar demônios De forma eficiente Cada novo caçador também recebe Uma espécie de pássaro falente Para fins de comunicação Agora galera, os rankings aí Dos caçadores de demônios, claro Tirando aí a parte dos pilares Os membros do Corpo de Exterminadores de Demônios São separados em 10 categorias diferentes Da classificação mais baixa Até para a mais alta Essas classificações são Então galera, em ordem crescente Misonoto, Misonoi, Kanoto, Kanoi Tissushinoto, Tissushinoi Inoto, Inoi, Kinoto e Kinoi Uma vez que um caçador esteja totalmente estabelecido Na organização Ele é classificado como membro Da classificação mais baixa Que seria aí o Mizunoto Eles devem completar uma variedade de missões Para finalmente subir na classificação E alcançar a posição mais alta Dos Exterminadores de Demônios Que seria aí o Kinoi E após a seleção final Cada espadachim tem sua patente Escrita em suas mãos Por meio de um processo chamado Gravura em Flor de Glinicia A medida que continua a progredir como espadachim Eles podem verificar sua classificação Dizendo uma senha E flexionando o braço Para revelar seu status Agora eu vou falar um pouco galera Do Tissuguku Mais conhecido aí como Aprendiz de Pilar Um Tissuguku é um matador de demônios Muito talentoso Que foi designado como sucessor de um Hashira Caso esse Hashira se aposentasse ou morresse Para se tornar um Tissuguku Um caçador pode se inscrever E ser aceito ou ser escolhido Por um dos Hashiras atuais Agora eu vou falar aí galera Dos Kagushi Dentro do corpo dos Exterminadores de Demônios Há uma equipe de atendentes Conhecida como Kagushi Onde a maioria deles não tem habilidade de esgrima Os Kagushis são responsáveis Por fornecer os primeiros socorros Aos caçadores de demônios feridos Após uma grande batalha Bem como trazer os feridos Para atendimento médico adequado E aí finalizando Como eu tinha falado antes aí galera Um salário de um Mizunoto Que é a primeira classificação aí galera De um caçador de demônios O salário dele é aproximadamente 200 mil ienes Assim como eu falei no começo do canal Em reais na verdade Convertendo esse valor em reais No caso aí é nove mil oitocentos e dois reais E seis centavos Galera É nove Digamos assim entre aspas É quase dez mil reais Que um caçador formado aí De demônios recebe É isso mesmo Beleza? Galera Eu peço pra vocês Deixarem nos comentários Se você fosse aí Um caçador de demônios Qual seria aí a sua respiração Que você iria ter? No caso O meu caso aí galera Eu queria ter a respiração Da névoa Então você comenta aí Bucky Se eu fosse um caçador de demônios Me tornaria um caçador de demônios A minha respiração Seria a respiração das chamas Seria a respiração da água Seria a respiração do vento Seria a respiração da pedra Comenta aí Todos os comentários Eu vou deixar um like E um coração E obrigado galera A todos vocês Que tenham se inscrevido aí No meu canal Tenham compartilhado os meus vídeos Tenham deixado o like Isso me deixa aí muito forte E muito fortalecido Para trazer mais conteúdo E mais vídeos Para vocês Aqui no canal Agradeço a todos vocês E peço também Perdão A vocês Que eu não tenho respondido Aí nos comentários Que é muito 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 comentário galera Me desculpa Se eu deixei de responder Algum de vocês Beleza? Mas na verdade Eu amo todos vocês Que estão inscritos aí No meu canal E também eu amo vocês Que não estão inscritos Mas eu sei que depois desse vídeo E futuramente Vocês vão se inscrever Então finalizando galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau